O que nós vamos nesse momento, ó, nesse momento nós vamos nos reunir em oração, nós vamos nos reunir em oração, clamando a Deus mesmo, pedindo bênçãos, graças dos céus e pedindo a Nossa Senhora bênçãos, graças dos céus. Sabe que ela é mãe, né? Ela intercede. Por isso que eu quero fazer hoje um programa com os filhos de Nossa Senhora, com as filhas de Nossa Senhora, aqueles que amam Nossa Senhora, aqueles que têm uma devoção à Mãe de Deus e Nossa. E é por isso que eu quero um programa especial hoje, todo dedicado à Mãe de Deus e Nossa. Tem um VT que conta um pouquinho a história da Gracineide. Ela nos acompanha todos os dias. Gracineide, fala anjo, vai lá. DALCIDES Meu marido faleceu há poucos meses. Eu estava muito doente e deprimida. Quase não comia ou saía de casa. Em uma madrugada, comecei a assistir o programa Conta Comigo e desde então comecei a te acompanhar e rezar com você todos os dias. Através da oração, você me deu forças para continuar quando eu mais precisei. E aos poucos, estou retomando a minha vida. Obrigada por tanto, meu amigo. Seu programa tem o poder de mudar vidas. Abraços. Gracineide. Esse programa tem o poder de mudar vidas. Por quê? Porque aqui a gente fala a palavra que é inspirada pelo coração de Deus. A gente fala aqui do amor à Nossa Senhora. Aqui, apresentador, não tem vergonha de pegar o teuço em mãos, não, tá? A gente pega o teuço em mãos e diz assim, vamos rezar agora? Vamos. Vamos nos colocar em oração? Vamos. Então, aqui, a gente não tem vergonha de ser católico. Então, vou pedir que se você é católico, se você ama a Nossa Senhora, é você que eu quero junto comigo até o meio-dia. Nós vamos fazer uma hora de oração. Nós vamos fazer uma hora de deixar-se assim levar mesmo pela ação do Espírito Santo. Eu quero começar com o texto da Divina Providência. Rezando por aqueles que, nesse minuto, onze horas e dois minutos, por aqueles que estão me acompanhando agora pela Rede Vida. Você reza comigo? Vamos começar com o creio em Deus Pai. E essa oração diz assim, o quanto nós acreditamos, o quanto nós colocamos a nossa vida a serviço de Deus. Deus, porque eu creio, diga comigo, eu creio, eu creio em milagres, eu creio em vida nova, eu creio em transformação, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de vir julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, eu creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Repete comigo isso. Mãe da Divina Providência, providenciai. E eu queria que você pedisse hoje algumas graças ao longo desse programa, mas eu queria que você pedisse agora a primeira graça. Qual é a graça que você mais necessita? Que você faça agora o seu pedido. E você me dá esse pedido. E eu vou ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. E se você me deixa, eu levo esse seu pedido ao coração de Nossa Senhora. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 E eu estou com a minha mão aqui, nessa imagem de Nossa Senhora. Ontem eu fiz uma experiência tão bonita que, às 4h15 da tarde, eu botei todo mundo que estava me acompanhando, para rezar comigo, e rezar também, por você que tinha, me acompanhado às 11 horas da manhã. E o pessoal das 4h15 da tarde rezou por você, rezou também por aqueles que me acompanham à meia-noite, sim, porque tem gente que nesse momento, às 11h05 da manhã, está no trabalho, está com dificuldade de acompanhar o programa, e a turma da meia-noite rezou pela turma das 11 horas da manhã. E agora, a turma das 11 horas da manhã vai rezar, para a turma das 4h15 da tarde. Por aqueles que vão ser pescados, de tal forma que, trocando de canal, vão parar na hora do meu programa das 4h15 da tarde. Por aqueles que vão estar comigo à meia-noite, e assim como eles rezam por você das 11 horas da manhã, eu quero agora uma multidão se dando as mãos, e rezando pela turma que tem rezado nas madrugadas comigo. Pelos que me assistem, me acompanham, a meia-noite. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 eu levei o seu primeiro pedido até o coração de Nossa Senhora simbolizado aqui nessa nossa imagem mas eu queria também que você se deixasse conduzir mesmo pela ação do Espírito Santo deixar a palavra de Deus cair no seu coração diga comigo assim, vinde Maria chegou o momento valei-nos agora e em todo tormento Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio mostrai que sois Mãe de amor e de bondade agora que é grande a necessidade amém que esse programa traga a paz que o seu coração precisa eu quero saber qual é o seu segundo pedido porque eu quero que você faça alguns pedidos já fez o primeiro já levei a Nossa Senhora daqui a pouquinho eu vou perguntar pra você qual é o próximo pedido que você quer fazer é um dia especial de bênçãos e de graças amém Maria bendita nossa consolação olha o que diz a palavra de Deus por que vocês estão com tanto medo ainda não tem fé no evangelho de Marcos na verdade é quase uma bronca né que Jesus está dando estava lá a tempestade o barquinho deles não era um barco bonitão assim não era um barquinho bem michuruca deles e aí eles estavam lá meio assim desesperados e Jesus diz o texto dormia tranquilamente mas uma forte tempestade pegou todo mundo de surpresa no meio do caminho desesperados os discípulos tentaram tirar água do barco até que acordaram Jesus e disseram Jesus dá um jeito pra nós o senhor não se importa não nós vamos tudo morrer aqui e Jesus falou nossa como vocês tem pouca fé né eu não estou aqui com vocês e Jesus se levantou e disse assim pro vento para vento para e todos ficaram admirados porque veio a calmaria aquele mar e começaram a se perguntar quem é esse que até os oceanos acalma dois mil anos depois o nosso barquinho agitado você com medo eu com medo de tantas coisas essa pandemia e Jesus no barco diz calma calma vocês não tem fé mesmo na tempestade mesmo que se agite o mar te louvo te louvo em verdade mesmo na solidão mesmo longe dos meus te louvo te louvo em verdade pois somente eu tenho a ti tu és a minha herança te louvo te louvo em verdade pois somente eu tenho a ti tu és a minha herança te louvo te louvo em verdade mãe da providência providenciai acalma o fim da pandemia mãe da providência providenciai mãe da providência providenciai você vai rezar comigo o terço da providência eu quero rezar nessa manhã e quero rezar pela turma da tarde que rezou por vocês aqui de manhã e quero rezar também pela turma da madrugada que não se cansou na madrugada de ficar rezando por vocês que me acompanham às 11 horas da manhã tem uma moça que trabalha aqui na minha casa ela vem uma vez por semana me ajudar com o serviço e ela não sabia ler e escrever então eu perguntei se ela queria que eu ensinasse a ela ela disse que sim eu comecei a ensinar a ela ela vem trabalha e quando ela termina a gente senta e eu dou aula à medida que ela percebe o quanto ela é inteligente o quanto ela é capaz ela também tem a autoestima trabalhada a própria postura muda os sonhos ficam maiores no Brasil eu era gerente em um banco e o meu marido tinha uma empresa na área de tecnologia da informação a gente estava no auge das nossas carreiras mas chegou um momento que a gente percebeu que a gente queria fazer algo maior das nossas vidas e a gente veio pra cá de mala e cuia quando a gente chegou aqui a gente passou os dois primeiros anos fazendo amigos aprendendo sobre a cultura ouvindo as pessoas e tentando descobrir de que forma que a gente poderia servir as pessoas daqui então eu comecei dando aulas de alfabetização para mulheres e o meu marido dando aulas de informática em 2016 nasci o Instituto Dorcas e começou como um centro de formação técnica na área de informática a preços populares até hoje a gente já formou mais de 150 jovens mesmo com esses preços muito baixos alguns alunos ainda não podiam pagar então a gente teve que começar a pensar em formas de gerar renda para poder custear bolsas de estudo para esses alunos e aí foi que eu comecei a dar aulas de francês para estrangeiros e o meu marido desenvolveu um projeto de criação de codornas com as minhas aulas junto com a venda dos ovos a gente até hoje consegue cobrir parcialmente as despesas do Instituto e a gente também recebe doações de pessoas que nos apoiam com o passar do tempo a gente percebeu que muitos alunos tinham problemas de aprendizagem problemas de memória dificuldade de concentração sono e a gente foi entender o porquê disso e a gente se deu conta de que todas essas dificuldades cognitivas eram na verdade por causa de uma má nutrição lá na infância então a gente se sentiu desafiado a abrir uma escola para crianças para tentar corrigir esse problema cedo ainda a gente começou a construir em 2017 e esse ano se der tudo certo a gente vai conseguir inaugurar a escola quando ela ficar pronta totalmente ela vai ter capacidade para abrigar 400 crianças eu tenho descoberto que a gente é na verdade o tamanho dos nossos sonhos e é muito bonito fazer parte disso eu acredito nisso sabe eu acredito nisso sabe é muito bom e é muito interessante Gente linda, fazendo a vida ser mais linda ainda. Olha, eu tô pensando aqui, né? Como tem gente boa nesse nosso mundo, meu Deus do céu. Como tem gente do bem, como tem gente estendendo as mãos, como tem gente ajudando, educando as crianças. Gente, veja uma coisa. A gente durante muito tempo, eu acho que ficou assim, muito preso nos veículos de comunicação, aquilo que é roubo, assassinato, morte, desespero, choro. De repente, veio a Rede Vida com uma proposta de mostrar assim, tem muita gente linda fazendo coisas lindas. E é essa gente que me encanta, sabe? E é essa gente que me dá sentido pra vida, essa gente que me faz erguer a cabeça e achar que vale a pena. Mais um dia. Gente, tem muito mais gente do bem do que gente do mal. Tem muito mais criança bem educada do que criança mal educada. Tem muito mais pais com valores na cabeça e no coração do que pais que não estão nem aí com os filhos. Só que, infelizmente, se tivessem milhões de pais nesse Brasil, rezando à noite com suas crianças, falando de Deus pra essas crianças, mostrando a importância da religião pra essas crianças, um pai maltratou o filho, dois, três, quatro, um chegou a matar um filho, e aí a gente fala, a humanidade tá perdida. Gente, tem coisa ruim acontecendo? Tem maldade por aí? Padre Fábio tem até uma música aqui, acho que é a proteção, né? É no meio de tanta maldade que a gente vê. Existe maldade. É, mas só que também existe, assim, uma quantidade infinitamente maior de gente que faz o bem. Só que a turma que faz o bem não vai ganhar manchete na televisão. Nós trouxemos aqui um exemplo, por exemplo, de quem tá tentando fazer o bem, vendendo o ovo de codorna da Alcides. Gente que tá fazendo o bem. Tamo ajudando na educação das crianças que não podem ter educação. Tem muita gente nos hospitais, num dia como o de hoje, por exemplo, cuidando daqueles que mais precisam. E colocando amor. E correndo risco, inclusive, de perder a própria vida. São essas pessoas lindas que me fazem acreditar que a vida vale a pena. E são essas pessoas lindas que me fazem olhar pra frente e dizer assim, Jesus tava certo. Que o bem que vocês fazem, vocês não fiquem muito preocupados, não, se vão receber recompensa ou não, tá? Porque nos céus haverá uma recompensa até por um copo de água dado com amor. Não se preocupe, não. O bem que você faz hoje tá sendo visto por Deus. que isso possa ser a grande recompensa interior e a grande paz interior. Porque Deus um dia vai dizer pra você, filha, eu vi quando na solidão daquele dia você rezava por mim, comigo, e você também rezava pelas pessoas que você ama. Eu vi, filha. Deus olhando pra você, meu irmão, e dizendo assim, eu sei aqueles momentos difíceis que você tinha tão pouco, e que você foi generoso e ajudou aqueles que estavam próximos a você. Você tirou de lá, de onde nem tinha pra ajudar aqueles que tinham mais necessidade ainda. Entrem, sejam muito bem-vindos na casa que eu preparei pra vocês. É o reino dos céus. É isso que me entusiasma, gente. É isso que me dá força. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então, José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Se imagina uma mulher grávida com todo o desconforto que a gravidez naturalmente já traz. E de repente essa mulher grávida, menina ainda, muito criança, ela fica sabendo que tem um rei que vai perseguir o filho dela. Aí ela diz, mas esse menino é um inocente, mas o rei já está sabendo. Os magos já trouxeram essa notícia. Trouxeram os presentes lindos, mas também mandaram a gente ficar de olhos abertos, porque estão perguntando desse menino. Minha gente, você já imaginou que é uma mulher grávida tendo que fugir às pressas para um lugar distante, uma terra nova, porque queriam matar o filho dela, com medo que esse filho se tornasse rei no lugar do rei que existia na época. e ela foge e vai lá para o Egito. Já imaginou São José ao lado dela dizendo, Maria, vamos nos colocar em oração. Esse momento eu sei que é difícil para você, mas é difícil para mim também. Ela dá a luz e eles continuam fugindo. Ah, gente, vamos ser sinceros, que situação, hein? Se a gente já, quando uma mulher dá a luz, naturalmente já tem as preocupações, ah, chupete caiu no chão, já pega, cuidado, hein, que pode ter aí alguma bactéria, alguma coisa. Quando a gente, por exemplo, vê que a criança está chorando um pouquinho demais, ah, não está aceitando o leite materno, meu Deus do céu, a gente já fica tudo preocupado, como é que a gente vai fazer? liga para o médico, vem aqui no consultório, leva para o consultório, ah, vai ter que ficar internado aqui no hospital, deixa a criança lá no hospital e fica com o coração assim, bem apertadinho. Você já imaginou, sem hospital, sem médico, sem apoio, talvez até sem dinheiro, lá estava Maria e José correndo, porque o filho poderia ser morto, e eles estavam já com Jesus nos braços. A vida de Nossa Senhora não foi uma vida fácil, não foi uma vida fácil, nem foi uma vida simples. A vida de Nossa Senhora foi uma vida de luta, de luta. Por isso que eu quero dizer para você, mulher que está me acompanhando agora, eu não sei as coisas que você está vivendo, mas eu sei que Nossa Senhora entende, porque de dor essa mãe entende, de sofrimento, essa mãe entende. Gente, qual é a mãe que pega uma criança no colo e sai correndo, fugida, porque queriam matar o filho dela? Diz a palavra de Deus que restou a ele só ir para o Egito correndo às pressas. Mas Nossa Senhora não estava assim preservada, escolhida? quer dizer que aqueles que são de Nossa Senhora, aqueles que são de Deus, não são poupados do sofrimento. Filha, você não vai ser poupada do sofrimento. Ah, mas eu acredito tanto em Deus. Nossa Senhora acreditou muito mais que você e teve que fugir com o filho nos braços, porque havia a maldade humana querendo matar o filho dela. você entendeu que às vezes a gente fica muito chorãozinho, muito mimimi com as coisas que nos acontecem e a gente fica brigando com Deus. Ah, estou de mal com Deus porque Deus permitiu isso. Deus permitiu que o filho dela fosse crucificado e que o filho dele crucificado, braços abertos numa cruz e diz a palavra de Deus que a mãe estava ali aos pés da cruz olhando o seu filho. Ah, minha gente, ali na cruz Jesus olha e diz assim, ô Maria, eu vou te dar um filho, esse filho aí que está aí do seu lado, João, assume a minha mãe aí como sua mãe, filho. Maria, minha mãe, assume o João como filho. Eu entendi, gente, que foi ao pé da cruz que Jesus nos deu Nossa Senhora. Quantas são as pessoas que estão me acompanhando agora e que se sentiram filhos de Nossa Senhora também na hora da cruz, na hora do sofrimento. Naquele momento em que você dizia, já não tenho mais forças, não sei se consigo. E foi exatamente nessa hora que você se tornou filho de Nossa Senhora e eu também. Então, vou pedir, não tenha vergonha nem medo de estender as mãos agora comigo e pedir, Jesus, Maria e José. Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós consagramos. Sagrada família de Nazaré, tornai as nossas famílias lugares de comunhão, cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho, pequenas igrejas domésticas, Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, que toda violência se afaste das nossas famílias. Quem tiver sido ferido nessa família, tenha o coração consolado e curado. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Você vai traçar o sinal da cruz e eu também. E é nessa manhã que nós vamos juntos pedir bênçãos e graças dos céus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que essa luz que vem como inspiração te faça dizer nessa manhã, Nossa Senhora, que no meu sofrimento eu também entenda que a Senhora é minha mãe e que a Senhora me conforta, me consola. Obrigado, Mãe. E essa oração simples agrada o coração da Mãe. Que Nossa Senhora abençoe sua família. 11 horas e 32 minutos nosso programa Escolhas da Vida e eu peço que você, assim, vá rezando comigo mesmo e vá pedindo bênçãos e graças para aqueles que mais necessitam. Vem comigo? Gente, olha o que alguns papas falaram sobre a família. Dá uma olhadinha. Se existe alguém em quem podemos depositar a nossa confiança, é nossa família. Ela nos mostra o que é certo, indica os melhores caminhos e nos proporciona um amor verdadeiro e incondicional. Uma família em harmonia permanece unida por uma vida toda e é também um exemplo para todas as gerações, inspirando a formação de novas famílias. São João Paulo II chamou a família de Santuário da Vida, lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser acolhida e protegida e também se desenvolver em um crescimento humano verdadeiro. É a base da sociedade e o lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que os guiarão durante toda a vida. O Papa Bento XVI em um encontro mundial das famílias afirmou que esta é uma instituição insubstituível segundo os planos de Deus e com valor fundamental onde a igreja não pode deixar de anunciar e promover para que seja vivida cada vez mais com responsabilidade e alegria. Para o Papa Francisco, a família é um ícone de Deus. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Ele quem disse, não sou eu que digo. E isso é grande, é sagrado. A família, fundada no matrimônio, é o lugar onde nascemos com dignidade, crescemos e nos desenvolvemos em vários aspectos. O Papa Francisco também diz, É importante que os pais cultivem as práticas comuns de fé na família e que acompanhem o amadurecimento da fé dos filhos. Ele ainda nos ensina a rezar. Sagrada família de Nazaré, tornai também as nossas famílias, lugares de comunhão e cenáculos de oração, escolas autênticas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Qual a importância que você dá para a sua família? Você cuida e a preserva com amor? Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por todas as famílias. E é esse também o meu pedido. Eu quero que você que está em casa se une em oração comigo, sabe? Pedindo à Mãe da Providência que providencie a paz, o acerto de atritos que estão acontecendo aí nessa família. Você está sofrendo, não está? Eu queria tanto que você não sofresse. você está tentando conciliar aí um irmão, outro irmão e aí você fala nossa, todo o meu esforço está indo por água abaixo. Eles não cooperam da Alcides. Você me deixa rezar por você? Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Por aquelas famílias que rezam comigo à meia-noite e eu tenho feito madrugadas de oração aqui pela Rede Vida a partir da meia-noite por essas famílias que rezaram por vocês a turma da manhã e eu disse reza para a turma das onze horas e eles se colocaram em oração. Eu agora queria pedir por aquelas famílias que nas madrugadas têm rezado comigo. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Tem gente que vai me acompanhar hoje às quatro e quinze da tarde aqui pela Rede Vida E eu queria que as pessoas que estiverem comigo no período da tarde Deus já começasse a fazer a sua obra Já começasse a derramar as suas bênçãos Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Vim de Maria, chegou o momento Valei-nos agora e em todo tormento Mãe da providência Providenciai Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade É grande a nossa necessidade Nossa Senhora, Mãe da providência Rogai por nós Você pode estender seu braço agora? Estenda, faça como eu Nossa Senhora, Mãe da providência Providenciai Providenciai Eu tenho sempre trazido também assim informação, cultura aqui no nosso programa Eu tô com esse livro aqui de Nossa Senhora Que é um livro que tem o título 365 títulos de Nossa Senhora Eu vou abrir aqui, ó, esse livro E eu vou ver aqui, ó Nossa Senhora do bom caminho Você sabe por que existe a tradição de chamar Nossa Senhora Como invocar Nossa Senhora Como Nossa Senhora do bom caminho É assim, ó Nossa Senhora sempre foi E sempre será modelo e guia para os cristãos Ela conduz os seus filhos no caminho certo E conduz os filhos na direção do filho Jesus É ela quem nos orienta no bom caminho Assim surgiu a devoção A Nossa Senhora do bom caminho Que acompanha e orienta todos os filhos Tem uma oração que diz assim Senhora do bom caminho Não deixeis de caminhar O mundo fica sozinho Sem a luz Do vosso olhar Olha que bonito, né? Ó, vem conosco Vem, me lembrei dessa música, viu? Eu era ainda adolescente Alguém cantou essa música Eu falei, nossa, que música bonita É uma homenagem à Nossa Senhora Eu não sabia que era uma homenagem à Nossa Senhora do bom caminho, né? Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Canta comigo isso Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Pelas estradas da vida Nunca sozinho está Contigo pelo caminho Santa Maria, vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem E agora você reza comigo assim Mãe da Divina Providência Providenciai Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Por todos aqueles que me acompanham agora 11 horas e 48 minutos Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Deus proverá Sua misericórdia não faltará Ó, vem conosco Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Deus provê, Deus proverá Deus provê, Deus proverá A sua misericórdia não faltará Eu peço que você fale agora qual é o segundo presente que você deseja ganhar Pela intercessão de Nossa Senhora Eu estendi a minha mão e levei, né, o seu presente até diante dessa imagem É exatamente isso que eu vou fazer agora E você me dá qual é o seu pedido Pra que eu possa levar novamente diante da imagem de Nossa Senhora O segundo presente que você mais precisa Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará Deus provê, Deus proverá Sua misericórdia não faltará E agora você vai dizer comigo assim Vim de Maria Chegou o momento Valei-nos agora em todo tormento Mãe da providência Prestai-nos auxílio No sofrimento da terra E no exílio Mostrai que sois mãe de amor e de bondade Agora que é grande A necessidade Nossa Senhora Mãe da providência Providenciai Nossa Senhora Mãe da providência Providenciai Amém Tua dor É nossa luz Suporta as dores Que a humanidade Te impôs Virgem das dores Nossa Senhora Virgem das dores Mãe da providência Nossa Senhora do bom caminho Ensinai o bom caminho Minha Mãe Eu me ofereço tudo a vós Em prova da minha devoção para convosco Vos consagro os meus olhos Meus ouvidos Minha boca Meu coração Inteiramente todo o meu ser E como assim sou vós Boa e incomparável mãe Guardai-me Defendei-me Protegei-me Como propriedade vossa Assim seja Amém Eu vou Reencontrar Você Às 4h15 da tarde Aqui pela Rede Vida Em oração E eu vou pedir Que você traga mais alguém Manda uma mensagem Para alguém Ó 4h15 Vamos rezar o texto Da divina providência 4h15 da tarde Eu estou aqui Terça em mãos Que os filhos de Nossa Senhora E as filhas de Nossa Senhora Venham comigo Nesse grande movimento Juntos pela Vida Deus abençoe a todos Tchau Música 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 Música